Confira algumas dicas de manutenções e cuidados da Phaser FZ25 ABS e descubra como manter a sua moto na melhor condição de funcionamento. Pioneira no segmento de média cilindrada, a Phaser FZ25 ABS inova a trazer seu conjunto óptico em LED com luz diurna de rodagem, DRL, e projetor de luz baixa e alta de última geração. Com sistema de freios ABS de série, é a motocicleta ABS mais vendida do Brasil. Conta ainda com 4 anos de garantia. Reforçando sua qualidade e durabilidade. Antes de qualquer coisa, é importante que você faça algumas verificações sempre que for sair rodando com a sua Phaser FZ25. Verifique o farol alto e baixo, a luz de freio e o acionamento das setas. E aqui fica a buzina. Todos esses itens ajudam a manter a segurança e são úteis em ultrapassagens e cruzamentos. Outra dica importante é fazer a calibragem dos pneus semanalmente. Assim, sua moto terá melhor estabilidade, poder de frenagem e economia de combustível. Para saber a calibragem correta, basta observar as indicações de etiqueta existente na lateral da sua moto, na balança do suspensão, próximo ao pneu traseiro. Para a sua segurança, é importante conferir o indicador de desgaste das pastilhas do freio dianteiro e traseiro. Ela deve ser trocada antes de gastar completamente. Pastilhas gastas comprometem a eficiência da frenagem e podem danificar o disco de freio. E para evitar qualquer imprevisto, verifique a lubrificação da corrente e se ela tem alguma folga. Vale lembrar que a moto vem com um kit de ferramenta original. Com essas ferramentas, pequenos ajustes de corrente e apertos em geral podem ser feitos com facilidade. Mas importante! Leia atentamente o manual do proprietário para saber como proceder. Consulte na página da Phaser FZ25 ABS em nosso site www.iamarra-motor.com.br, um manual digital interativo e consulte com muito mais facilidade o que precisar. Para sua moto ter sempre o melhor desempenho, escolha o Yamalube, o único lubrificante desenvolvido com o cuidado dos engenheiros da Yamaha. Lubrificante semissintético de alto desempenho SAE 10W40. Além das revisões, é importante cuidar da moto no dia a dia. Fazer a correta lavagem para sua moto ter um melhor desempenho e ficar sempre com aspecto de nova. Os produtos e acessórios necessários são luva, esponja, pano, água e shampoo neutro. A moto deve ser lavada começando pela parte de cima e seguindo para baixo. Porque do contrário, os detritos que ficam junto às rodas e motor podem riscar as carenagens. E muito cuidado ao utilizar jato de alta pressão. Pois mesmo que a moto tenha sido feita para suportar todos os tipos de situação, é preciso ter atenção para que a umidade não prejudique a parte elétrica nem os sistemas de freios. E uma dica muito importante, não usar solupã ou qualquer outro solvente agressivo. Estes podem danificar a estrutura da moto, como as borrachas, a pintura do motor ou raios das rodas. A corrente de transmissão deve ser limpa e lubrificada em intervalos de 500 km e também após lavar a motocicleta ou conduzir na chuva. Caso contrário, poderá desgastar-se rapidamente, especialmente quando utilizada em áreas empoeiradas ou úmidas. Limpe a corrente de transmissão com querosene e uma pequena escova macia. Após limpar corretamente e secar com pano, lubrifique toda a corrente com o produto adequado que é facilmente encontrado no mercado. Vale a pena ter todos esses cuidados para manter sua moto impecável. Para ter sua moto com o melhor funcionamento e manter a garantia Yamaha de 4 anos, é essencial que você faça todas as suas revisões corretamente e dentro do prazo, utilizando o cuidado especializado Yamaha. Revisão em dia significa sua moto em plenas condições de funcionamento. A Yamaha possui revisão preço fixo, no qual o preço das revisões é exatamente igual em toda a rede de concessionárias e a Yamaha participante. Na primeira e na segunda revisão, a mão de obra é gratuita. A primeira revisão acontece aos mil quilômetros, a segunda aos cinco mil quilômetros e as demais acontecem a cada cinco mil quilômetros. Pronto! Agora que você já sabe tudo sobre as dicas de uso e manutenção, para manter a sua Fazer FZ25 sempre nova, vamos falar dos itens indispensáveis para sua proteção. Jaquetas, sapatos fechados, calças e luvas são extremamente eficientes na sua proteção. E muito importante, use sempre o capacete. Prefira roupas que cobram suas pernas, tornozelos e pés. É importante ressaltar que dependendo do ambiente que você vai pilotar, o ideal é utilizar botas. E lembre-se, quem vai na garupa também deve ter os mesmos cuidados. Siga todos esses procedimentos para sempre manter sua moto em perfeito estado. Avance, inove, ilumine o seu próprio caminho e conquiste a cidade com atitude e confiança. Fazer FZ25 ABS, feita para quem escolhe avançar.